Em 2017, iniciei minha carreira como fotógrafo. Comecei com tons naturais até que decidi desenvolver minha própria cor. Assim, criei o filme de rua. Presete com tons intensos e granulados. O filme de rua mudou o mercado e obrigou o mercado fotográfico da minha cidade a evoluir. Todos os anos, eu desenvolvia novos tons e o mercado desenvolvia junto para estar ao mesmo nível. Assim, continuou até meu último dia como fotógrafo. Com a minha desistência, o mercado parou de evoluir. Chegou a hora de fazer o mercado fotográfico evoluir novamente. Em 2021, dei um passo à frente e comprei os presets da minha Pro e andei junto com os profissionais. New Vision, a empresa dos profissionais.